Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 perfumes que eu tenho na coleção que são perfumes doces. Como vocês sabem, eu sou apaixonada por esse tipo de fragrância, mas ao mesmo tempo eles são elegantes, sofisticados e eu espero muito que vocês gostem desse tema de vídeo e das indicações de perfumes que eu trouxe aqui pra vocês. Sobre o batom e esmalte, gente, que eu estou utilizando no momento eu vou deixar na descrição do vídeo. Sempre agora eu vou deixar lá tudo bonitinho pra vocês, tá? Eu sei que muitas pessoas gostam de saber. Então é só vocês clicarem nessa setinha, eu não sei se fica desse lado ou desse outro lado. Clica nessa setinha invertida, vai abrir aí a descrição pra vocês. Aí eu deixo sempre o link do meu Instagram pra vocês me seguirem por lá. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo também, tá bom? Eu deixo os parceiros aqui do canal também os links e também agora o batom, esmalte. Então sempre dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, amores. E vou logo começar mostrando os perfumes, né? O primeiro, gente, é esse daqui, ó. O La Vitorri da Eudora. Olha que frasco mais lindo é esse daqui, gente. Puro luxo, né? Bem sofisticado. E essa fragrância aqui também me encanta demais, demais, demais. É um perfume doce, mas que não é enjoativo, que não é nada infantil, que não é nada bobinho. Apesar é que eu também amo, né, gente, perfumes doces gourmands. Sou apaixonada por esse tipo de perfume, mas aqui é diferente, tá? Aqui ele é elegante. Ele é um perfume também confortável de estar usando. Eu sinto muito a notinha de Praline, que é um tipo aí de doce que eu não vou saber explicar certinho pra vocês, tá? Mas dá uma busca lá no Google, Praline, que vai mostrar várias receitinhas desse doce aí, tá? E eu sinto também a baunilha, que dá uma certa cremosidade. Tem essas duas notas gourmands, mas eu não sinto que é enjoativo, que é forte aqui, não. É um doce confortável. Tem essa notinha também de íris, deixa o perfume um pouquinho atalcadinho, que é muito gostoso de se sentir, gente. Que perfume delicioso! Algumas pessoas falam que ele parece bastante com o perfume importado aí, o Prada. Não sei falar pra vocês, tá? Se parece ou não comprar da Candy, porque eu não conheço, tá bom? Mas é um perfume que eu posso dizer sim, que é doce, mas extremamente sofisticado e extremamente elegante, gente. É muito, muito bom. Na minha pele, a fixação dele é muito boa, tá bom? Mas é sempre bom vocês testarem na pele de vocês uma amostrinha, porque perfumes, como eu sempre falo, é questão de pele, é questão de percepção. O clima também interfere bastante aí na fixação dos perfumes, tá? Se tiver muito calor, os perfumes tendem a evaporar mais rápido da sua pele. Se vocês estão tomando água certinho, confesso que a pessoa aqui não está muito não, viu? Preciso tomar mais água. Se vocês estão tomando medicamentos, também interfere na fixação do perfume. Então, gente, é bem relativo, tá? Quando a gente fala, assim, sobre fixação. E o outro perfume que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho um doce extremamente chique, é esse daqui, gente, o Luna Absoluta da Natura, que eu sou apaixonada por esse perfume. Eu estou utilizando ele hoje aqui pra gravar pra vocês e o carro passando. Não vou parar de gravar esse vídeo. Não liguem por esse barulhinho de fundo. E esse perfume aqui, gente, é delicioso. É um perfume doce? É um perfume doce, mas extremamente chique essa fragrância aqui. Não é aquele perfume enjoativo. É um perfume que eu falo pra vocês até com uma pegada, assim, sensual. Ele tem notas florais também. É delicioso, gente, esse perfume. A Natura arrasou nesse lançamento aqui, viu? Na saída dele, me faz me lembrar um pouquinho o Tressol Elanui, tá? E me lembra também alguns perfumes inspirados no importado. Mas é só na saída. Depois desse perfume, vai ficando com o DNA dele. Ele tem orquídea negra, ele tem notinha de cacau. É muito, muito delicioso esse perfume aqui. O Luna Absoluta. Então, por isso que eu falo pra vocês que ele é um doce extremamente chique. Porque não fica só as nuances adocicadas. O lado floral dele também, gente, fica bem exuberante, viu? E o outro que eu vou compartilhar com vocês, antes que eu esqueça, a gente tem cupom de desconto no espaço Rede Natura da Ju Paisan. Fica aí na descrição do vídeo pra vocês. E o cupom desse mês pra 10% de desconto é DEZEMBROBRUNA, tá bom, amor? E o outro perfume que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui, gente, da Mary Kay. Bem bonitinho. Olha que frasquinho lindo. É bem pequenininho, tá? Porque esse daqui é 50ml, que é o Modern Charme Glam. Esse perfume faz algum tempo que eu comprei. E eu gosto demais dessa fragrância, gente. Usei poucas vezes, confesso pra vocês. Como sabem, eu sempre estou testando perfumes. E às vezes eu não consigo usar todos que eu tenho aqui na coleção, como eu gostaria, viu? Mas esse perfume aqui, se você gosta de perfumes doces, mas ao mesmo tempo elegante e sofisticado, aquela fragrância chique, você vai gostar desse daqui, tá? Tem que gostar de cheirinho de frutas vermelhas, porque aqui é bem evidente na fragrância. Assim que você borrifa o perfume, é umas frutas vermelhas, é bem suculentas. Mas ele tem, gente, tuberosa e lang-lang aqui nessa fragrância também. Então vocês sabem, né? Vai ficar um perfume também muito sensual, muito sexy ao mesmo tempo, tá? Mas ele é muito gostoso, porque é tuberosa e lang-lang, deixa os perfumes assim, com uma pegada mais quente e sensual, né, gente? Muito bom esse perfume. Tem rosas também, se não estiver enganada, tem pralinê, baunilha. Mas assim, como eu sempre falo pra vocês, não sou perfumista. Apenas amo compartilhar, gente, as minhas experiências aqui com vocês, tá? E o que eu sinto de cada fragrância na minha pele. E esse perfume aqui, ele é delicioso, ele é doce, sem ser enjoativo. É aquele adocicado adulto, de mulherão. Aquela mulher que gosta de marcar presença, que gosta de andar bem arrumada, viu? E esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Extremamente elegante e doce ao mesmo tempo, né? Se você é formiguinha como eu, que não abre mão de usar um perfume doce, mas não gosta daquela fragrância assim, muito melada, muito gourmand, então podem investir nesse perfume, porque vocês vão gostar, viu? E o desempenho dele na minha pele é maravilhoso. Ah, eu estava esquecendo, ele tem um pouquinho, um toque atalcadinho também, tá? O perfume que eu vou compartilhar com vocês, que não poderia deixar de estar nesse vídeo, amores, vocês já vão ver pelo frasco, que é bem sofisticado, viu? Que é esse daqui, ó, o Elize Nuide Boticário. Olha que lindeza, parece uma verdadeira joia, né? Muito lindo! Esse perfume, quando acabar, eu não vou ter coragem de jogar fora, gente. É muito lindo. Quando acabar, eu vou deixar até de enfeite, porque parece uma joia de verdade. Olha isso daqui, amores! É uma fragrância que eu confesso pra vocês que eu não uso com frequência, porque eu acho ele um perfume com uma fragrância tão sofisticada, tão chique, que requer um momento mais especial pra estar usando com ele. Não assim é que eu uso o perfume só em momentos especiais. Se eu estiver com vontade, eu vou utilizar até pra dormir, porque eu sou dessas. Mas eu não consigo, gente, usar esse perfume no meu dia a dia. Ele é muito chique, extremamente elegante, é esse perfume. Ele é doce, ele tem notas aí adocicadas, gourmands, na verdade mesmo. Tem notinha de macarons, que é aquele doce muito chique e lindo, né? Mas confesso pra vocês que eu nunca experimentei macarons ainda. Dá pra ver a sofisticação desse perfume, porque a marca, o perfumista que criou essa fragrância, colocou um doce aí muito chique, né? Macarons, dá pra ver pelo nome já. E assim, gente, ele tem as nuances adocicadas? Tem. Mas tem também um lado floral extremamente exuberante. Tem lírio do vale, tem peônias, tem rosas. É perfeito, gente, esse perfume aqui. Na saída, ele é bem licoroso. Tem que gostar de frutas vermelhas, porque eu sinto frutas vermelhas, bem suculentas, bem adocicadinhas. Sinto ameixa também, que dá uma certa sensualidade também pra essa fragrância. Ele é delicioso, esse perfume aqui. Fora que ele fixa muito bem na minha pele. Mas como eu falei pra vocês, não é um perfume que eu consigo encaixar ele no meu dia a dia, tá bom? Ele é perfeito, o Elize Nui de Oboticário. O próximo que eu vou compartilhar com vocês é esse daqui, gente. O Florata Flor Supreme, que é um super lançamento aí de Oboticário também. Olha esse frasco, gente. Eu achei muito lindo. Já usei bastante desse perfume. Olha o tanto que o meu já desceu. Ainda bem que eu tenho backup, então posso usar esse aqui à vontade. É um perfume que divide opiniões. Nem todo mundo gostou dessa fragrância. Mas eu, particularmente, fiquei apaixonada por esse perfume. Ele tem, sim, um toque adocicado. Mas ele é muito sofisticado e muito elegante. Sério, gente. É um perfumão esse daqui. Tem resenha no canal, então não vou falar detalhadamente sobre essa fragrância, tá bom? Mas pense um perfume que fixa o dia inteiro. Gente, ele projeta muito, muito, muito. Eu acho que esse daqui tem um desempenho até melhor do que o Elize Nui, tá? Então esses são os perfumes que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Quero saber quais são os seus perfumes que têm essa mesma proposta. E quais vocês me indicam, amores. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.